Olá, olá pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo certo? Todo encasacado aqui porque tá um frio hoje, que estamos aí no mês de julho, mês muito frio aí, né? Mas tô fazendo um vídeo aqui, trazendo esse vídeo aqui pra mostrar pra você que tá em busca aí de ter o seu site pra começar a trabalhar como produtor aí, pra começar a vender teus produtos, ter aí seus produtos ou ter mesmo um site pra colocar essas páginas de venda dentro dele ou também até porque hospedar páginas de produtores, né? Você que também é afiliado, pode também tá vendo tudo esse passo a passo aqui pra você aprender como ter o seu site e aonde hospedar. Uma hospedagem muito boa, com muita qualidade e um preço muito mais acessível do que tudo que tem no mercado. Uma empresa muito bem conceituada e que eu posso colocar aí a minha indicação pra você, tá? Aí o link eu vou estar deixando na descrição do vídeo dessa hospedagem, tá? Pra você hospedar os seus sites com melhor qualidade, melhor suporte, que é o mais importante, tem tudo, tem coisa pior que você tá lá à noite criando uma página de vendas, hospedando uma página de vendas lá, colocando, adicionando uma página dentro do teu site e aí dá algum erro, dá algum bug, você não consegue resolver e chama suporte e não tem suporte nos horários que você deseja. Essa plataforma aqui, ela é sensacional porque o suporte é demais, é muito bom. Então eu vou mostrar pra você aqui nesse vídeo, vídeo rápido também, aonde você pode encontrar, vai comprar os domínios, também vai conseguir aí fazer a escolha do nome do domínio pra você ter seu site e aonde você vai hospedar ele com a melhor qualidade e o melhor custo-benefício com valor muito acessível, tá? Então, vamos lá, se inscreva no canal, eu quero antes de tudo fazer esse convite pra você, se inscreve aqui no canal, se inscreve aí, ative as notificações pra você não perder nenhum dos vídeos novos, tá ok? Toda semana a gente tem vídeos aqui a semana inteira com vídeos sobre marketing, digital, renda extra, automação e tudo mais. Então se inscreve aí pra você não perder nenhum dos vídeos novos, tá? Aqui embaixo na descrição tem link de um grupo do WhatsApp Marketing, tá? Ferramenta que ajuda a vender no WhatsApp e também, claro, aproveito pra você convidar você também pra participar do grupo de marketing digital, onde trocamos várias ideias ali, divulgamos ferramentas novas e cursos, tudo que a gente tem pra divulgar, a gente divulga lá nesse grupo, tá? Participa, entra lá. Vamos lá pra tela então, mostrar pra você a primeira coisa, aonde você vai encontrar, aonde que você vai pra encontrar o nome que você pode comprar e aonde compra esses sites, vamos lá. Muito bem pessoal, estamos aqui na tela, já é a primeira coisa que você vai fazer, você vai vir aqui e vai colocar aqui, ó, registro.br, tá? Esse site aqui é o site que você vem pra fazer a tua compra, tá? Onde você vai aqui dentro dele, ó, esse é o site, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo ou também você pode vir aqui no Google e digita esse nome aqui, ó, registro.br, tá? Então você vem aqui, escolhe esse nome aqui e coloca aí pra você fazer a escolha do teu domínio. Simplesmente vai abrir essa plataforma aqui, onde você tem que vir aqui em pesquisar domínio, bem, já vai abrir nessa aba aqui direto. Pesquisar domínios, tá? Tem várias outras coisas aqui que você pode tá vendo aqui, ó, saiba como redirecionar o seu domínio, o que é um domínio, como registrar domínios. Aqui eles têm alguns vídeos também explicativos que é bem bacana, tá? Mas é simplesmente você vem aqui, então, por exemplo, você vem aqui, é, olha só, apareceu alguns nomes aqui, gestor online, vamos pegar isso aqui pra ver. Gestor online, por exemplo, que se fosse escolher um nome assim, você clica em pesquisar pra saber se ele está disponível pra você poder comprar, tá? Ó, não está disponível, tá? Vamos colocar aqui, ó, gestor online, vou focar nisso aqui agora, MKT, MKT. Vamos ver se isso aqui estaria disponível, então vamos ver, ó, estaria disponível. Gestor online, MKT, então esse tipo de site aqui, ó, gestor online, MKT.com.br, estaria disponível, eu poderia comprar, então, agora, pagando 40 reais no ano, pra ter acesso a um ano a esse domínio, pois, claro, eles mandam e-mail pra você, pra você renovar. Vai pagar sempre o mesmo valor aqui pra cada ano, tá? Então, ou você pode pagar 76 por 2 anos, 184 por 5 anos, neste domínio aqui, tá? Então, o que que você faria? Escolheu o nome, tá? Você colocou o teu nome ali, escolheu, está disponível, está tudo aqui certinho, você clica em registrar, tá? Claro que aí, pessoal, você vai ter que criar o quê? Vai colocar aqui, ó, titular, tá? Vai colocar teu CPF ou CNPJ, vai clicar em continuar, vai fazer os trâmites aqui. Sugiro você que você clique aqui em acessar conta ou crie uma conta, com certeza ele vai pedir aqui, ó, pra você vai preenchendo todos os teus dados aqui, e vai chegar o momento que ele vai pedir pra te criar uma conta, tá? Onde que você vai ter que fazer o pagamento daquele valor, e você já vai criar uma conta, depois é só acessar tua conta, pra ver todos os seus domínios, eles ficam registrados aqui dentro dessa plataforma registro BR, tá? Aonde você compra os seus domínios, é uma empresa, é essa aqui, registro BR, aonde você hospeda o seu domínio, aonde você vai depois colocar ele pra rodar o teu site, pra funcionar o teu site, é uma empresa que faz a hospedagem do teu site, é outra empresa, então vamos lá por partes, então estamos aqui no registro BR. Então aqui você, depois como você já estava falando, coloca aqui titular domínio, né, e tal, né, no caso aqui, ó, Registre, tá? Clica em Registre, tá? Aqui, ó, Registre, aqui que você tem que fazer um registro, aqui, acessar conta, aqui, ó, clica em acessar conta, pessoal, aí vai clicar aqui em criar uma conta, tá? Tu não tem conta, então tu vai clicar ali em criar uma conta, vai clicar em criar uma conta, vai vir aqui, vai preencher todos esses dados, né, e clica em criar conta, tá? Bem simples, ó, nome, e-mail, tal, 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 aqui, beleza, e criar conta, tá? Bem simples, não tem segredo, aí depois que a tua conta criada, você vai clicar em acessar conta, e aí dentro, depois, dentro de acessar conta, é que você cai nessa aba aqui, ó, você vem nessa aba aqui e faz aí a tua compra do teu domínio que você precisa ter, que você quer, no caso, ter, tá? Bom, compra feita, você comprou, já fez tua compra aqui, já criou teu cadastro, tá? Já clicou em acessar, criou tua conta, veio aqui, escolheu teu nome, fez a compra, fez o pagamento, tá registrado ali dentro, beleza, aí o que você vai fazer? Próximo passo, você vai é ir para... Procurar uma hospedagem, onde você vai hospedar o seu site, certo? Então, vamos lá. Bom, pessoal, olha só, falar de hospedagem, então, é uma hospedagem que eu super indico aqui, até porque o parceiro, o dono dessa plataforma é meu amigo, tá? Então, meio conhecido aqui, por isso que eu super indico, porque eu tenho conhecimento sobre a plataforma de hospedagem, eu sei que ela é muito boa e o suporte também é sensacional, muito bom, tá? Então, olha só aqui, ó, você vai acessar esse aqui, ó, eu vou estar deixando o link para facilitar para você, vou estar deixando o link ali na descrição do vídeo, tá? Então, olha só, você vai rolar aqui embaixo e vai ter aqui, ó, ainda não tem um domínio, você pode até comprar domínio por aqui também, ó, você pode estar colocando aqui, por exemplo, eu tinha colocado lá, como é que era? Olha, gestor, eu acho que era gestor, gestor online mkt, você pode clicar em verificar, ele vai verificar aqui, ó, você clica em comprar, só que você pode ver que é o seguinte, né, pessoal, olha só, lá era 40 reais, aqui é 69,99, tá? Então, eu super indiquei lá, porque é mais acessível o custo, tá? Valor mais acessível do que no caso aqui, tá? Mas aqui, o melhor de tudo é a hospedagem, tá? Olha aqui, ó, hospedagem plano mensal, olha isso aqui, ó, 12 reais apenas por mês, tá? 12 reais apenas por mês, é que você vai pagar para ter uma hospedagem com 100 GB SSD de armazenamento de dados, certificado SSL grátis, backup dos seus arquivos, suporte humanizado, 10 GB de memória RAM, ou seja, tem mais uns agrados aqui também que ele dá aí, que é bem bacana, olha que é muito legal aqui, como o pack de vídeos, 10 mil páginas de vendas editáveis no Elementor, documento para freelancer, freelancer, modelos de contrato, briefings, apresentação, pack de vídeo, como eu já falei, então tem muitas outras coisas aqui, mas o que realmente é top é a hospedagem. Você pode até encontrar a hospedagem com 12 reais, mas a diferencial é suporte. Suporte e qualidade, tá? Aqui que você vai com certeza amar. Eu acho assim, eu já tive hospedagens aqui, que eu pagava 140 reais por mês para ter, com o limite de sites, onde eu poderia colocar só 5 sites, aqui eu posso colocar quantos sites eu quiser, quantos subdomínios eu quiser criar, então aqui é muito bom, porque você pode estar criando quantos sites você quiser, é ilimitado, dá contas de e-mail ilimitadas, sites, tudo mais, tudo ilimitado, subdomínios você pode estar colocando. E claro, daí tem aqui a hospedagem gerenciada, né, que daí já é um valor mais alto, né, vai ser hospedagem empresarial, mas essa aqui eu mesmo uso, tenho vários sites, vários subdomínios e supro com uma ótima velocidade, muito melhor do que várias empresas que eu já testei, que é onde eu pagava muito mais e era muito mais, travava tudo, era muito lento. Aqui é sensacional, por apenas 12 reais. Então aqui, essa plataforma aqui é onde você vai hospedar, é onde você vai fazer a hospedagem do teu site. Você pode estar clicando aqui também, ó, clica aqui, se tiver dúvida, você vai já chamar aqui o pessoal no WhatsApp deles ali, fala com o Felipe, tá, depende de falar com o Felipe ali, direto no suporte aqui, chama o Felipe ali, tá, fala que você veio pelo canal do Osmar Cola, show de bola, tá ok, pra ele te dar uma ótima, uma ótima atenção aí, tá. Então beleza, pessoal, olha só. Muito bem, muito bem, espero que você tenha entendido, e eu também, eu tenho, é claro, com certeza, consegui ter a ajudar de alguma forma, tá, com esse vídeo aqui, então, mostrei pra você aí como que você faz pra encontrar, onde você encontra um nome e consegue fazer a tua aquisição do seu domínio, pra ter o teu site, e depois, onde você consegue hospedar o seu site com melhor qualidade, suporte, e o melhor valor, tá, espero ter a ajuda de coração aí, então, segue a gente aí, se inscreva no canal, e até o próximo vídeo, grande abraço, fui.